VIVA PORTUGAL Gritamos orgulhosos em qualquer parte onde vivem português. Orgulhosos da pátria de Camões, da pátria de Pessoa, da pátria de Eça, de Camilo, de Aquilino, de Cesário, de Régio, de Tórga, da pátria de Matildes, de Sofias, de Anas, de Adolfos, de Afonsos, de Antero, pátria de Herculano, de Onil, de Almada, de Garrete, de Bernardim, de Damião de Góes, de Jorge de Sena, de Eugênio de Andrade, de Flor Bela e de Quantos Mais. Minha pátria escrita e dita com as vozes e as mãos. Minha pátria defendida com a vida e o suor dos meus irmãos. Minha pátria, meu berço, meu chão. Minha vida aprendida em teu falar português. Minha luta que se trava e se ganha embuídos de certeza. Ao menos, mais uma vez, nesta língua em que se entendem tantos milhões de seres humanos, puxemos pela coragem, cantemos a portuguesa. Viva Portugal! Poema de Felizmina Mialha, voz, Fernando Reis Costa. Uma França Mialha é, Obrigado.